Esse é um tema que parece daquelas coisas superfluas que a gente está falando Filosofando, mas não tem nada só de filosofia É um negócio que é fundamental para a nossa realidade É o que eu falei lá no início, é um fato Hoje, cada vez mais, a gente tem os pais ausentes Porque acaba se confundindo essa questão da quantidade do tempo com a qualidade do tempo Inclusive é a base para as doenças modernas, essa ausência como nós falamos aqui Então não é nada simples Se a gente hoje tem adultos depressivos, agressivos, adultos que não sabem tomar decisão Adultos que não sabem nem o que comprar, o que fazer É por causa dessa primeira infância e dessa ausência dos pais E se isso se torna uma coisa mais frequente ainda Quer dizer, o que a gente vê como perspectiva das gerações futuras é Um adoecimento maior Maior ainda Mas Jairo, você estava falando um negócio que eu acho que é importante a gente comentar aqui Dentro daquela coisa do tempo, né? Que pai, como é que é? Que pai lida melhor com o filho, homem Porque vai fazer... Porque leva o filho a fazer o que ele gosta Então normalmente um pai que joga bola, o seu filho joga bola O pai que joga vôlei, o filho joga vôlei E eu acho que não é por aí Eu acho que você tem que dar espaço para o filho ter o seu próprio querer Eu achei interessante quando a Cristiane falou que joga o Playstation e o FIFA Quer dizer, eu já vi que quem escolhe o jogo é ele É, com certeza E é isso que é importante Porque a gente vem de uma ideologia, Celeste Que a criança não é um sujeito Até que a primeira pergunta que se faz para a criança é o que ela vai ser quando crescer Então você já supõe que ele não é nada E na verdade a criança é um sujeito Ele tem escolha, ele tem vontade, ele tem desejo Só não é ouvido E o que fica bem claro... Pois é, o que fica bem claro aqui É que o adoecimento ele só se dá quando a ausência da fala Eu sempre gosto de repetir essa fala do Lacan Doenças são palavras que não foram ditas Então onde existe o diálogo na família Não quer dizer que não vai haver doenças Mas o número será menor Então a importância de tudo que nós estamos falando aqui Da ausência Na verdade é a falta do diálogo Se o pai está fazendo faculdade Está estudando E a mãe pode agora se dispor de um tempo maior Por que não? Se a mãe vai também fazer E o pai pode se dispor de um tempo maior Por que não? É toda questão de dialogar Em qualquer tempo O tempo que você tiver Transformar esse tempo em tempo de qualidade Realmente, já fala Agora ser pai de menina não é fácil não Eu não sei Ela não quer jogar bola Como eu tive menina e menina Eu acho que graças a Deus são diferentes Mas são tão gostosos E vivas diferenças É, e vivas diferenças Cada filho é único É, sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Então queridos, olha só Muitíssimo obrigada aí Pela presença de vocês Pela possibilidade de a gente falar sobre esse assunto Que é um assunto assim Da maior importância mesmo A gente consegue deixar aqui Provocações mesmo Para o nosso telespectador Poder até avaliar Como é que estão as relações em casa Como é que está o papo Como é que está a sua atenção Para cada uma das crianças Muitíssimo obrigada Despedida, comentários finais, doutor? Aproveitar para dar um beijo Em todas as minhas três meninas Na minha esposa, Gisele Na Leninha e na Karen E no meu filhão, que é o Azaf É um beijo para cada um deles E se você pudesse deixar aqui Uma mensagem Assim, um ponto de atenção Para o papai Para a mamãe Para o cuidador Para a vovó Que cuida dessa criança Qual seria a sua A fala é isso É escutar mais Nós devemos O que está faltando Nos nossos dias É ouvir mais Ouvir com atenção Né? Você estaria estabelecendo ter Você vai ter um consumista Não um sujeito Você vai ter uma pessoa doente E não um sujeito Na sua psique plena Então a importância De ouvir Escutem mais Os seus filhos É isso aí Faz diferença Faz toda a diferença Eu queria aproveitar A agradecer Né? O programa muito bacana Eu acho que essa oportunidade É fantástica Porque a gente vive Uma sociedade tão diferente Né? E como você falou Na abertura do programa Muito bem dito Não adianta a gente ficar Relembrando E tentando trazer Aquele formato Que passou O que a gente precisa Aprender agora É viver Com o que a gente tem Né? Nesse formato Nessa sociedade Que está sempre mudando Nesse formato de família Que está a cada dia Se transformando Que cada família Que cada pai Cada mãe Cada agrupamento familiar Consiga se entender Consiga dar espaço Para as pessoas Serem quem elas são Né? Eu uma vez Ouvir uma frase Que eu acho Que é bem É apropriada Família é o lugar Onde a gente tem espaço Para ser quem a gente é Mas a gente aprende A ser melhor É isso aí Bacana Bacana E é isso aí Quero terminar Com essa frase aí Né? Primeiro Família É onde tem Não um casal Mas tem mais Do que um casal Tem a presença Dos filhos também E onde a gente Tem liberdade Para ser quem a gente é Mas Aprende a ser melhor Aprende a ser melhor Isso aí Nosso recado está dado Muitíssimo obrigada Pela sua participação Também conosco Muito bom o papo de hoje Para mim foi Espero que tenha sido Para vocês também Terminamos o programa Com a Aline Menezes Cantando para a gente Bye Tchau 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 Vou para o alvo, eu vou O meu prêmio, vou Conquistar eu vou O pardal encontrou a sua casa, com dor em aninho para si Eu encontrei os seus altares, eu encontrei os seus lugares Mas vai um dia aqui, a porta da tua casa Do que mil em outro lugar Então eu vou Para o alvo, eu vou O meu prêmio, vou Conquistar eu vou Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus Mais, mais, mais de Deus Mais, mais, mais de Deus